Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias, buscar constantemente a face do Senhor, assim diz o salmista. Busque constantemente o Senhor, porque a cada dia nós precisamos renovar a nossa amizade com Ele, e a cada dia nós precisamos nos reconhecer pequenos diante do Senhor, e reconhecer que o que Ele quiser fazer conosco, Ele fará. Logo depois, eu não vou contar toda a história, né, mas eu já posso te dizer que Judite se levantou, rezou, e ela cumpriu as vontades que o Senhor lhe deu naquela oração. Ela foi uma surpresa de Deus para aquele povo, ela foi audaz, ela foi ousada, como diz Monsenhor Jonas Abib, ela foi cheia de parresia, e ela venceu o inimigo, sozinha, se vestiu tão bela, era uma mulher muito bonita, e aí o Senhor, na palavra diz que o Senhor acumulou de mais beleza ainda, porque ela estava fazendo a vontade de Deus, foi até o acampamento inimigo, e matou o chefe dos inimigos, e ali Israel venceu, através daquela mulher pequena, simples, que tinha tudo para viver resmungando pelos cantos, de cabeça baixa, tinha todos os motivos, mas Judite se levantou, Judite rezou, Judite quis ser amiga do Senhor mais uma vez, e confiar no Senhor, hoje o Senhor nos convida, a sermos amigos dele, mais uma vez, talvez você esteja andando longe do Senhor há muito tempo, talvez o Senhor não tenha feito do seu jeito, da sua hora, e você disse, ah vou buscar outros deuses, eu vou buscar outra religião, eu vou buscar outra igreja, outro pastor, eu não sei como que você anda, mas hoje o Senhor está te dizendo, volta meu amigo, volta minha amiga, eu amo você e eu estou te chamando, o Senhor nos chama pelo nome, você que está aqui, qual que é o seu nome? Diga alto, o Senhor te chama pelo nome, eu digo para mim mesma, Ana Lúcia, o Senhor está te chamando pelo nome, Padre Moisés, o Senhor está te chamando pelo nome, Diego, Sebastião, o Senhor está te chamando pelo nome, permita que hoje o Senhor te levante novamente, mesmo que hoje você tenha todas as razões para estar como um morto vivo, e essa é a palavra que vem no meu coração, o Senhor me fala ao coração, de pessoas que hoje estão como mortas vivas, presas dentro dos seus calabouços, das suas casas, você que fez da sua casa um cárcere, um lugar onde você se sente seguro, e você se fechou na sua casa, por medo do que os homens poderiam fazer com você, por medo das decepções que você sofreu, por medo de se decepcionar de novo, hoje o Senhor está te chamando, venha para fora, se levante, como o Senhor disse a Judite, se levante minha filha, se levante do seu luto, se levante da sua tristeza, se levante, mesmo que você tenha todos os motivos, para viver como um morto vivo, nós não podemos ser mornos, nós precisamos estar no coração de Deus, e responder aquilo que o Senhor nos pede nesse dia, por isso, vinde sobre nós Espírito de Deus, Espírito Santo, visita os corações daqueles que já não tem mais alegria, daqueles que já não tem mais força, daqueles que se deixaram fechar, pelos seus próprios sonhos, que se deixaram escravizar, pelos seus próprios sonhos, o próprio sonho, pode nos escravizar, se ele não vem do coração de Deus, hoje é dia de sonharmos com o Senhor, nós não conhecemos, tudo aquilo que se passa, nos sonhos de Deus, no coração de Deus, assim como diz Judite aqui, se nós não somos capazes, de conhecer aquilo que se passa, no coração do homem, que está ali do nosso lado, mesmo que seja marido e mulher, você pode conhecê-lo muito bem, mas quem o conhece totalmente, é o Senhor, se nós não somos capazes, imagina conhecer aquilo que se passa, no coração de Deus, nós não somos capazes, talvez seja muito justo, seja muito bom, aquilo que você hoje espera de Deus, mas sabe, Deus não espera que nós sejamos simplesmente bons, Deus nos quer para a vida eterna, Deus nos quer santos, não basta ser bom, você precisa ser santo, hoje o Senhor está nos convocando a santidade, põe a mão no seu coração agora, e vá rezando assim, não basta ser bom, repita comigo, não basta ser bom, não basta ser bom, eu preciso ser santo, eu preciso ser santo, não basta que a minha vontade prevaleça, não basta que a minha vontade prevaleça, eu quero a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus, usa-me Senhor, usa-me Senhor, assim como fez com Judite, assim como fez com Judite, na minha pequenez, nas minhas misérias, nas minhas misérias, usa-me Senhor, para fazer o seu melhor acontecer, para fazer o seu melhor acontecer, na minha vida, na minha vida, e na vida de quem o Senhor quiser, na vida de quem o Senhor quiser, e é assim, que o Senhor vai colocando no coração de Judite o seu plano, quando Judite, que já não tinha mais motivo para viver, quando Judite já não tinha mais motivo para sonhar, ela passa a sonhar os planos do Senhor, ali Judite se deixa quebrar, Judite se deixa, ela se entrega, entrega os seus sonhos, o sonho de ser uma boa mãe, na palavra não diz que Judite era mãe, o sonho de ser uma boa esposa, de cuidar da casa grande que ela tinha, do jeito dela, das coisas dela, de ter uma família próspera, de ter filhos, ela já não tinha mais nada, ela só tinha o Senhor, o Senhor está falando agora ao coração de muitos, que já não tem mais nada nessa vida, você perdeu o seu emprego, você perdeu a sua família, você perdeu a sua profissão, você perdeu tudo o que você gostava, agora meu filho, se levante para o Senhor, porque podem nos tirar tudo, mas o Senhor ninguém pode nos tirar, do Senhor ninguém pode nos separar, nada, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar desse amor, nem a morte, nem os principados, nem o pecado, aliás, só eu mesma, posso me separar, escolher estar longe do Senhor, se eu abro mão, da vida nova que o Senhor tem para mim, e quero trilhar do meu jeito, e quero fazer do meu jeito, e quero buscar do meu jeito, é assim que o Senhor vem nos guiar, Ele não nos mostra tudo, porque nós não somos capazes de ver tudo, meu Deus, se o Senhor tivesse me dito lá, há 12 anos atrás, em Conceição de Macabu, olha a Ana Lúcia, você não vai se casar aqui, você não vai continuar dando aula de música aqui, eu quero que você vá lá para a Cachoeira Paulista, para você ser missionária, para você entregar a sua vida, na missão de evangelizar, na Canção Nova, meu Deus do céu, se eu tivesse dimensão de tudo o que Deus queria para mim, talvez eu fugisse de medo, o Senhor não conta tudo para você, porque o Senhor sabe, que nós não somos capazes, que você não é capaz, de absorver tudo o que o Senhor tem para você nesse dia, e tudo o que Ele quer, mas Deus nos pede, aquilo que nós podemos fazer a cada dia, Ele não nos pede mais, do que nós não podemos fazer, o Senhor só nos pede, aquilo que nós somos capazes, Deus tem o melhor para nós, assim diz o salmista, os que confiam no Senhor, são como os montes de cião que não se abalam, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão,